Babados e boatos Babados e boatos no ar, a vinhetinha, a cor da rosa. Olha, a gente nem combinou, mas parece, né amiga? Batom vermelho, preto e branco, parte de cima no branco, parte de baixo no preto. Só erramos no sapato. É. Mas acertamos no escarpão, hein amiga? Nem combinamos, se tivesse combinado ia falhar, viu? Ia, não ia dar certo não. Ia dar certo. E vamos de babados e boatos, porque segunda-feira é dia de a gente trazer o balanço do fim de semana na vida dos famosos. E olha amiga, vou te falar, viu? Esse pessoal assim, no final de semana, eles gostam de fazer uma... É quando mais? Uma treta, sabe? E eu já vou... Que ama, né? Não, eu que amo pra trazer aqui pro pessoal, né? Mas olha só, já vou começar com a treta. Vamos começar. Porque eu estou ansiosa pra contar. Em 2019, vou falar da Luísa Sonza, gente. Em 2019, ela participou da dança dos famosos. Lá no Faustão, tudo mais. E aí, quando foi ontem, na verdade... Nossa, mas não tava diferente? Não, aí ela tá esse ano. Ah! Ela não era assim. Essa foto é de ontem, na dança dos famosos, ela e a Viviane Araújo. Certo. O que que acontece? Lá em 2019, ela participou da dança dos famosos e quem era jurada era a Viviane Araújo. E com a nota que a Viviane Araújo deu pra ela, que na época foi 9,9, desclassificou ela da dança dos famosos, certo? Quando foi ontem, lá na dança dos famosos, a Viviane Araújo estava como dançarina, porque tá no último ano, né? Na última dança dos famosos, pegou a maioria das pessoas que participaram e tá reprisando, fazendo, na verdade, danças pra esse ano, pra saber quem que vai ser o vencedor final. E a Viviane tá participando, só que dessa vez, nesse ano, quem é jurada foi a Luísa. Ah, ora, ora, o feitiço? Pois é, e ela não deixou passar, gente. O que que ela fez? Ela relembrou e ela ainda conta, nossa, mas olha como que é o destino, né? Quando eu participei da dança dos famosos em 2019, a Viviane que estava aqui e eu fui desclassificada pela nota dela, que foi 9,9. Todo mundo já ficou, nossa, é agora que ela vai desclassificar, né? Agora a vingança. Não, amiga, ela fez melhor. Ela falou que ela estaria, ela estava muito nervosa, porque não é fácil, é pouco tempo que eles têm pra ensaiar, né? Só que não tinha como ela dar menos que 10 pra Viviane pela postura, pelos passos, né? Pela apresentação, então ela deu 10 pra Viviane Araújo. Aí vem, né, a internet. Aí todo mundo esperando que viesse aquele 9,8. É, exatamente. Só pra poder. Um 9,9 ali no mesmo... Elas por elas. Não, foi um 10. E assim, além de elogiar, claro, ela lembrou o que aconteceu, elogiou e ainda deu um 10 pra Viviane Araújo. A Luísa... Que nem diz o outro, saiu por cima. Pois é, a Luísa, ela tá assim, bem diferente, né? Dá uma nova Luísa Sonza. Nossa, eu achei irreconhecível. Muito diferente. Tanto visualmente quanto personalidade, né? Porque, nossa, as pessoas, acho que tinha uma imaginação dela muito assim, ah, muito menininha. Ah, menina. Entendeu? E daí? A sombra de Whindersson. E por falar em Whindersson, achei que você fosse comentar, não trouxe. Ah, mas eu não falei na semana passada. Ah, é, falou, mas a gente não falou sobre o rompimento dela com o Vitão. Que foi oficial, né? Agora oficial. Que estava só nos murmurinhos e agora foi oficial, realmente. Tem vários comentários sobre isso, já que você relembrou, mas o maior de todos eles é que eles terminaram por conta mais dos haters, né? O Vitão tinha sua carreira, a Luísa tinha sua carreira. Agora ela deu, assim, ficou, tá mais leve a Luísa por conta de terem contado a verdade que quem terminou com ela foi o Whindersson. Então, meio que esqueceram ela um pouco. Mas o Vitão, não. Então, ele tinha lá a sua carreira, né? E depois que ele começou a namorar com a Luísa, só foi caindo. E aí ele lançou uma música agora nova, se eu não me engano, nesse mês, ou final da semana passada, e todo mundo começou a comentar, dar dislikes no YouTube. Nossa! É, e aí também tem uma galera ajudando ele, falando que ele tem um super talento e tudo mais. Só que eu acho que ele cansou também, né, amiga? Eu não sei também qual que era a força do relacionamento deles, mas ele cansou também e decidiu por um ponto final pela vida pessoal, pela carreira também, né? Que a gente sabe que não é fácil. E também pela trajetória, às vezes, que ele... Então, foi ele que rompeu? Foi ele que rompeu. E você shippa o Whindersson e Luísa de volta? Olha, se for pensar, assim, pelo lado Luísa, eu não queria. Porque Luísa, assim, ela sofreu demais, né, com esse rompimento. E ele podia muito bem, o Whindersson podia muito bem ter falado antes que foi ele que terminou o relacionamento. Mas pensando no casal que eles eram antes, né, que eu era super fã, eu queria sim que eles voltassem. Muitas críticas vão vir a meu favor, mas eu acho que não leva adiante, assim, esse ódio, sabe? Tanto quanto da internet, né? Porque, às vezes, a gente pensa que eles têm ódio um do outro, às vezes, ela fica um pouco sentida pelo fato dele não ter contado a verdade, que ele poderia. Mas, de resto, a gente sabe que eles terminaram por conta de escolhas, de carreiras... De momento de vida. De momento, né, que um queria uma coisa e o outro não queria. Então, eu fico meio, assim, dividida. Eu acho que eu, particularmente, se fosse eu no lugar dela, não voltaria pelo tanto de sofrimento. Não só ela, mas a família, amigos, né? Toda exposição. Pois é, mas se for pensar aí nos fãs e a gente que chipava Luísa e o Whindersson, eu queria. Eu não chipo. Você não chipa, né? Você não perguntou, mas eu já tô respondendo. Eu não chipo. Não, você gostava antes? Ah, gostava, mas acabou, né? É, porque... Acabou, ele casou, teve toda a história com a Maria, perdeu o bebê. Ela também seguiu um outro namoro, engatou outro namoro, seguiu ali por um tempo. Ah, no chipo, não. É. Mas, enfim, vamos de próximo. Vamos de próximo. Vamos de aniversário agora dessa fofura, que é a filha da Cláudia Leite, a Bela, que completou dois anos. Ai, amiga, é muito fofa, né? É um cadinho. Ah, mas e o tema? O tema era da Moana. Na verdade, eu achei bem assim. Eu acho que ainda vem uma festa toda e é preparada pra ela, porque nessa festa foi uma mesinha que a Cláudia fez, né? Só pra não passar em branco. Basiquinha. E não tinha nem família, porque geralmente a gente vê que esses famosos faz aniversário dentro, né, da... Ai, como é que fala? Da pandemia, tomando todos os cuidados da pandemia, mas com avós, tios, né? E esse não, esse ela pelo menos postou só foto dela com a Bela, o esposo e o seu outro filho. Bem... Bem família mesmo. Bem família e bem todos os cuidados que pandemia exige. Amiga, antes de você ir pro próximo, deixa eu mandar um alô especial aqui pra Cléia Santos e pro Vitor Hugo Souza e também pra Mafalda Rodrigues Rocha, que também estão ligados aqui na nossa live. Tão fazendo a tarefinha, hein? Tão mandando boa tarde. Tão interagindo com a gente. Brincadeira, gente. Boa tarde. Excelente semana pra vocês. E agora sim, próximo babado. Próximo aqui. Ou seria um boato? Não, isso é um babado. Ah, então vamos lá. Esse é um babado que a gente tá esperando desde o BBB, né? Desde esse BBB 2021, que é o Gil do Vigor. Ele que sempre tinha falado que quando saísse da casa ia realizar seus sonhos, mesmo se ele ganhasse ou não o Big Brother Brasil, ele ia correr atrás do seu sonho, né? E ele registrou aí uma foto... Ele comprou um jatinho? O Instagram, sim, é a sua primeira volta de jatinho. É dele próprio? Dele próprio. Ele comprou um jatinho. Amiga, ele não precisou ganhar no BBB. Não precisou. Ele tá aí com vários contratos assinados, bancos, enfim... Já ultrapassou o valor do prêmio que o Big Brother pagaria. Sim, acho que já tem muito tempo já. Acho que desde quando ele pisou o pezinho aqui fora, todo mundo já correu atrás do Gil do Vigor pra poder fazer umas propagandas aí com ele e anunciar. E é legal do Gil que ele... Assim, gente, em todas as propagandas que ele faz, amiga, ele é ele mesmo. Parece que ele tá falando tipo uma coisa da vida dele, sabe? Ele é muito natural e faltam uns dias, eu acho que faltam algumas semanas pra ele ir pros Estados Unidos fazer aquele curso que ele tinha passado e tudo mais. Ah, o doutorado dele. É, o doutorado. Falta, acho que se eu não me engano, uns seis ou sete dias pra ele ir pra lá. Nossa, tá pertinho. O Gil era a minha torcida no outro BBB. É. Depois fiquei ali dividida com o Juliette, mas eu torcia pro Gil. Ah, eu sempre torci pela Juliette. Na verdade, antes, na primeira semana eu não gostava muito dela porque eu achava ela muito atirada. Mas aí depois eu fui conhecendo o jeitinho dela e foi. A espontaneidade. Acabou? Temos mais? Olha, a gente tem mais um, bem rapidinho. Vamos que dá tempo. É uma música, na verdade, voltando com o Luísa, mas é uma música da Marília Mendonça junto com o Luísa, que é do seu novo álbum Doce 22. Ela lançou ontem um clipe maravilhoso e essa música chama Melhor Sozinha. A Luísa e as suas limonadas, né? Do limão. Porque terminou com o Whindersson, lançou uma música que é sucesso, eu acredito. Acredito não, é a mais ouvida do álbum dela. E agora Melhor Sozinha terminou com o Vitão e tem mais outro. Ela não perde tempo. Eu acho que é assim, ela combina com o namorado. A gente vai romper, a gente vai romper. Ah não, então espera. Mas só, deixa eu te falar uma coisa. Pode ser dia 20? Porque dia 19 eu vou estar concluindo e dia 21 a gente divulga. Pode ser? É bem isso, amiga. E essa música tem um peso, né? Porque não só Luísa Sonza, mas também a rainha da sofrência, Marília Menonça. É, arrastando o chifre no chão.